Descobri. Descobri quem é meu pai, Théo. Parece um sonho. Se eu fosse você, não confiava tanto na Pilar. A Pilar foi muito legal comigo, Théo. Quero saber até quando. Olá. Trouxe de mortadela pra vocês. Eu só. Valeu, Pilar. E agora, Márcia? Qual vai ser o próximo passo? Pior que eu não sei. Eu levei minha vida toda querendo saber uma coisa e agora que eu sei... não sei o que fazer. Que é muito natural, Márcia. É, eu imagino como deve ser horrível não saber quem é o pai da gente. Mas isso vai se resolver. Vai. Não vai, Théo? Com a inteligência do Théo, com certeza. Afinal, quem é que sabe tudo aqui? Enquanto isso, Márcia, será que você me ajudava numa coisa? Se tiver o meu alcance. É bobagem. Na verdade, é uma grande curiosidade minha. Sobre? Tô achando um clima estranho, esquisito na turma. Você sabe quem é que tá ficando com quem? Sei lá. Tipo, com quem que o Pedro tá ficando... A gente não sabe de nada. Jura? Também não é assim, né, Théo? A gente sabe. Mais ou menos. Não, Márcia. Você tá confundindo tudo. A gente não sabe de nada, entendeu? Não. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu.